E aqui a gente já vem na configuração de um jogo, som e imagem e a qualidade está em alta qualidade. E agora vamos jogar aqui pra vocês verem como que é a qualidade do jogo do Asphalt 9 no M31. E agora vamos jogar aqui. E agora vamos jogar aqui. Então como vocês viram aqui no Asphalt 9, dá pra rodar tranquilamente no gráfico mais alto, não houve nenhum lag, nenhum problema. Rodando perfeitamente aqui, vamos pra mais uma corrida. Simplesmente, eu não sei lá quem gosta de jogar esse jogo, mas você nem vira, você não acelera, você não faz nada nesse jogo. A mesma coisa é deixar o celular parado, mas fazer o que né, tem esse jogo aí, a galera gosta de brincar, e eu acho sinceramente uma bosta esse jogo. Você fica dando esse giro sem sentido, pra juntar o Nitro, e aí você junta o Nitro. Olha como é que vira, você não vira, velho. Deu pra funcionar direitinho, o Asphalt 9 roda belezinha no M31. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, inscreva no canal, ative as notificações, e não se esqueça de ir lá no canal de tecnologia, onde tem um review do Galaxy M31.